Você vai se surpreender com essas 10 curiosidades sobre tubarão que vou te falar agora. Primeira curiosidade, existem mais de 500 espécies diferentes de tubarões no mundo. Os tubarões variam em tamanho desde o pequeno tubarão lanterna, que mede apenas cerca de 21 centímetros, até o enorme tubarão branco, que pode chegar a medir mais de 6 metros. Segunda curiosidade, os tubarões são animais que possuem uma série de adaptações que os tornam caçadores bem-sucedidos. Por exemplo, eles têm uma linha lateral que lhes permite detectar mudanças de pressão na água, o que os ajuda a localizar suas presas. Terceira curiosidade, a pele dos tubarões é coberta por dentículos dérmicos, que são pequenas escamas com dentes. Isso torna sua pele muito áspera ao toque e ajuda a reduzir a turbulência da água enquanto nadam. Quarta curiosidade, os tubarões têm uma mandíbula desarticulada, o que significa que sua mandíbula inferior pode se mover para frente e para trás independentemente da mandíbula superior. Isso os ajuda a capturar e engolir presas maiores do que sua boca. Quinta curiosidade, alguns tubarões podem detectar sinais elétricos produzidos por outros animais. Isso lhes permite encontrar presas que podem estar escondidas na areia ou embaixo de rochas. Sexta curiosidade, os tubarões são animais ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Os ovíparos põem ovos que eclodem fora do corpo da mãe, os ovovivíparos mantêm os ovos dentro do corpo da mãe até que eles estejam prontos para eclodir, e os vivíparos dão à luz filhotes vivos. Sétima curiosidade, os tubarões têm uma visão bastante aguçada e podem ver em cores. Eles também têm uma membrana protetora chamada terceira pálpebra que protege seus olhos durante a caça. Oitava curiosidade, os tubarões são encontrados em todos os oceanos do mundo, mas geralmente preferem águas quentes e tropicais. Alguns tubarões, como o tubarão branco, são capazes de regular sua temperatura corporal, permitindo-lhes nadar em águas mais frias. Nona curiosidade, os tubarões são frequentemente retratados como animais agressivos e perigosos, mas na verdade, a maioria dos tubarões é inofensiva para os humanos. Na verdade, os tubarões matam em média cerca de 10 pessoas por ano, enquanto os seres humanos matam cerca de 100 milhões de tubarões a cada ano. Décima curiosidade, os tubarões são uma parte importante dos ecossistemas marinhos. Eles ajudam a manter o equilíbrio ecológico ao controlar as populações de presas e manter a saúde dos recifes de coral. Além disso, eles também são uma importante fonte de alimento para muitas comunidades costeiras em todo o mundo. Se gostou desse vídeo dê um like, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal.